Alô, você que me acompanha no programa Espaço Aberto, hoje você não pode perder o nosso programa a partir das 18 horas, entrevista com o General Girão, você que acompanha o programa e é seguidor do General Girão, você não pode perder essa entrevista. General Girão no programa Espaço Aberto e também o deputado estadual, já como filho, estará no programa Espaço Aberto a partir das 18 horas, nós temos encontro marcado. E como é que você vai acompanhar essa entrevista? Através do canal 23.1 ou pelo Facebook TV Metropolitano, a partir das 18 horas, TV Metropolitano no Facebook, não perca, entrevista com o General Girão e com o deputado estadual, já como filho, no programa Espaço Aberto a partir, olha, 18 horas. Não perca esses entrevistados. Programa Espaço Aberto.